Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu venho aqui para tirar dúvidas de várias pessoas, nosso amigo Wando veio falar comigo e tem outras pessoas também de grupos e também do YouTube sobre dúvidas sobre essa chave de transferência aqui a ATS. Essa é uma chave de transferência automática, de transferência pessoal, da rede da concessionária para solar e da solar para concessionária. Então essa chave aqui, chega mais aí, mostra aqui pertinho. Essa chave aqui pessoal, ela é bem simples de instalação, ela tem a entrada aqui das baterias, você vai entrar com as baterias aqui para identificar a tensão mínima e máxima que você configurar aqui para ela desligar e ligar para fazer a troca. Aqui a entrada do inversor, aqui a entrada da concessionária e aqui a saída das duas cargas para ligar na sua residência. Então muitas pessoas estão com dúvida e se perguntando se essa chave realmente ela é segura. Será que se acontecer algum problema com essa chave, será que ela não vai queimar o inversor? Então essa é a dúvida de várias pessoas aí no YouTube e em grupos. Então eu vou estar falando aqui, eu vou estar mostrando na verdade essa chave aqui, como ela funciona na parte interna dela. Antes disso, eu vou falar mais algumas coisas aqui. Essa chave pessoal, ela trabalha com dois relés de 60 amperes cada um, eles trabalham em conjunto. Então essa chave quando ela manda um sinal para esses relés, os dois os dois os dois trabalham em conjunto. Então eu vou estar mostrando aqui na parte, na teoria, no quadro, o funcionamento dela e também vou simular um possível problema em alguma das, em algum dos relés, mostrando isso também na prática. Vou fazer uma simulação mostrando como se acontecesse, se um dos relés desse problema. Então vamos lá para a parte teórica. Bom, vamos fazer aqui a parte teórica agora pessoal, para que vocês possam entender como essa chave ATS funciona internamente. Então como já falei para vocês, ela trabalha com dois relés de 60 amperes, cada relé pessoal ele tem um normalmente aberto e um normalmente fechado, e o outro também tem um normalmente aberto e um normalmente fechado. ela tem aqui as duas entradas, uma de entrada do inversor de tensão, e também tem entrada da concessionária, e aqui pessoal é a saída, eu coloquei para esse lado aqui para que vocês possam entender melhor, mas na verdade essa saída é aqui no meio, ok? Então o que acontece aqui? O inversor ele vai ter uma entrada aqui, geralmente os inversores eles são fase e fase, tem duas fases, às vezes sempre um lado é um pouquinho mais do que o outro, e também eu tenho aqui a concessionária, a minha concessionária aqui ela é fase neutro, de 220 volts, mas existe também fase e fase, mas no caso aqui ela é fase e neutro, 220 volts, ok pessoal? Então fase neutro da concessionária 220 e fase e fase do inversor 220, e pessoal o que vai acontecer aqui? a ligação interna dela é bem simples, é aqui ó, uma das fases aqui do inversor ele vai aqui para o normalmente aberto de um dos relays, e a outra fase do inversor ele vai aqui também para o normalmente aberto do outro relé, ok? e a concessionária ela vai vir aqui ó, o fase aqui para o normalmente fechado de um dos relays, e o neutro ou fase, caso for fase e fase, aqui no meu caso é o neutro, e o neutro aqui vai para o normalmente fechado do outro relé, então quando acontece da chave estar desligada ou abaixo da configuração que você fez, ela vai estar no normalmente fechado ou seja, a concessionária vai estar passando direto, ou seja, a fase, o neutro nesse caso aqui, da concessionária vai estar saindo aqui ó quando a chave ela aciona né, você programou lá para sei lá, 13 volts e ela aciona, então quando ela passar para a solar o que é que ela vai fazer? ela vai passar do normalmente fechado para o normalmente aberto então vai passar aí a energia do inversor para aqui para a saída, então vai ficar fase e fase do inversor e a pergunta é, Luciano, e se caso aconteça algum problema com um desses relays? geralmente pessoal, esse relé aqui, ele quando recebe o comando da chave, os dois ele trabalha por igual né, ele liga e desliga iguais né, mas e se caso acontecer de um desses relays aqui der problema? então a gente vai fazer essa simulação aqui agora, vamos supor, vou aqui dar um cenário aqui, o pior que seja possível e pessoal, pode acontecer o seguinte, vamos supor que a chave está no modo desligado, que ela está com a tensão baixa da bateria por exemplo né, chegou o final do dia aí o link da configuração que você fez e ela passou para a concessionária e ficou lá, e quando foi de dia, na hora dela passar para a solar vamos supor que esse relé aqui por exemplo, deu problema e ele não acionou, não passou para a energia do inversor ele continuou aqui com a fase da concessionária, e esse aqui por ele está bom, então ele foi-se embora aqui para o inversor então o que é que aconteceria aqui pessoal? ia passar, como essa aqui ela não foi para a solar, ela continuou aqui na fase da concessionária então a fase da concessionária está passando por aqui, está saindo aqui, e aqui ó, como ela passou para a solar, no normal muito aberto ela funcionou isso aqui, vai passar uma das fases do inversor para cá, então o que é que vai acontecer? vai estar passando fase da concessionária aqui, e fase do inversor aqui para suas cargas, então nesse momento será que queima o inversor se caso acontecer esse cenário, juntamente com a fase do inversor? fase da concessionária mais fase do inversor, então essa dúvida a gente vai tirar agora na prática para o que vocês verem para vocês verem o que que acontece, se caso acontecer esse cenário aqui, ok? então vamos lá para a prática? vamos lá! bom, agora vamos fazer aqui uma simulação na prática pessoal, para realmente a gente saber e tirar essa dúvida de uma vez por todas então aqui eu fiz esse cenário desse aqui pessoal, com isso que eu montei, que eu vou mostrar para vocês agora é a mesma coisa que esse relé aqui com problema, ok? então chega mais aí perto da pergunta aqui eu estou ligando pessoal, o meu inversor aqui, inversor 220V, fase e fase, está ligado aqui na bateria e aqui vai sair 220V para esses dois disjuntores aqui, vai chegar fase e fase aqui desse inversor e aqui, já vou conectar logo agora, aqui vai chegar fase e neutro da minha concessionária então vou estar mostrando aqui com teste para vocês agora, que aqui está chegando fase, chega bem pertinho aí, como vocês estão vendo lá, bem acesinho, aqui é os 220V, aqui é o fase e aqui é o neutro, o disjuntor está desligado, ok pessoal? fase e neutro, fase é o de lá, e aqui eu vou estar ligando o inversor chega de vento pertinho, aqui é um fase do inversor e aqui é o outro fase, aqui acende um pouquinho baixo da luz, porque aqui a tensão de cada fase do inversor ele às vezes não é muito igual, às vezes tem um que dá uma tensão maior que o outro, mas a gente vai fazer um teste com todos eles aqui, ok? então vamos lá, vamos fazer esse teste aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui primeiramente? como esse disjuntor aqui está na fase, eu coloquei ele, tem um fio aqui, indo para o pino aqui do meio, do bocal aqui, e esse aqui eu peguei uma das fases do nosso inversor e coloquei na parte onde pega a rosca, lá não interfere muito se você inverter, porque ali é os 220V, correto alternado, ok? então, esse seria o cenário dessa chave ATS com o problema, passando uma fase para as cargas, e a outra fase do inversor então a dúvida que o pessoal está tendo, será que essa energia aqui, se caso acontecer de uma das, se uma dos relays der problema será que a fase da concessionária vai dar retorno aqui para o inversor e queimar ele? Será? então vamos fazer esse teste agora na prática então eu vou ligar aqui, chega mais minha câmera, eu vou estar ligando aqui, liguei aqui o disjuntor da fase da concessionária então já está chegando fase ali, só que aqui já está desligado meu inversor está em funcionamento, mostra aqui, está ligado aqui, pelo barulho dele aqui, pessoal, dá para ouvir então a gente vai estar ligando esse disjuntor aqui, para que vocês possam ver se vai queimar ou não o nosso inversor de tensão usando a fase da concessionária e pegando a fase do nosso inversor para lâmpada, vamos ligar para ver? liguei pessoal, o inversor continua funcionando e vamos ver se tem tensão aqui, vou mostrar aqui ó, aqui e aqui pessoal olha lá pessoal, zero volt, não chega nenhuma tensão na nossa carga então se caso acontecer de essa chave der um problema e um dos relays parar então não vai acontecer de queimar o inversor, como vocês estão vendo aqui ó, eu vou mostrar para vocês aqui que o inversor está funcionando vou botar aqui as duas fases aqui ó, olha lá pessoal, 227 volts, está vendo aí? 227 volts aqui no nosso inversor e aqui tem os 220 que é da concessionária, 209, 208, concessionária, ok? então aqui está chegando os 220, fase da concessionária aqui, os 220, uma das fases do nosso inversor de tensão mas vamos fazer um teste aqui com o outro lado aqui, deixa eu desligar aqui vamos fazer um teste aqui com o outro lado do inversor, possa ser que esse lado aqui a tensão é baixa né? com certeza vocês querem ver esse detalhe vamos bora ver aqui né, vamos estar ligando aqui na outra fase do inversor eu liguei aqui na outra fase, isso aqui é vários testes que a gente vai fazer, então vou estar ligando o inversor chega mais pertinho da letra vamos testar na outra fase do nosso inversor de tensão, vamos ligar? olha lá olha lá não acendeu a lâmpada não queimou o inversor vamos testar aqui quanto de tensão está dando aqui? olha lá pessoal mostra lá no minutinho da letra zero volt ok pessoal? zero volt então vou fazer um outro teste aqui também agora que é usar o neutro, esse aqui seria o pior cenário vou desligar aqui e vou desligar aqui vou estar testando também pessoal aqui no neutro da concessionária fazer todos os testes aí para tirar todas as dúvidas aí né tá tirando aqui deixa eu afogar aqui e vou colocar no neutro coloquei no neutro da concessionária em uma das fases do inversor caso venha acontecer ao contrário né? a outro relé de problema então vamos ligar aqui vamos ligar aqui no neutro como vocês estão vendo aqui ó aqui é o neutro chega mais pertinho da letra aqui não tem energia aqui ó é o neutro da concessionária e aqui aqui está desligado né? vou ligar ainda aqui é uma das fases do inversor ok? então vamos ligar aqui agora o nosso inversor novamente e nada acontece pessoal o inversor continua funcionando deixa eu mostrar de novo aqui aqui é a saída do inversor mostra lá olha lá 227V e também ele não queima pessoal se caso venha acontecer isso aí mais um teste deixa eu tirar aqui como já testei da outra vez do outro lado vamos testar também esse outro lado também aqui da fase do inversor está tirando aqui e vamos ligar aqui no outro e vamos ligar também aqui liguei e nada acontece o inversor continua intacto só que a lâmpada carga ali não funciona olha lá 220V que é a saída do inversor mas se eu for colocar aqui ó uma saída do inversor e o neutro é 0V então pessoal esse teste aqui ele serviu para caso aconteça que você esteja usando adquira uma chave ATS transferência né? ATS e vier acontecer de uma das e um dos relays der problema você não tem o risco nem de queimar nenhum equipamento ali né? dentro desse cenário aqui nenhum equipamento nem tem o risco também de queimar seu inversor de tensão seu inversor aqui está funcionando tranquilamente ok pessoal? então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo